Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vou ensinar vocês a fazer o panqueleto, mas antes de eu ensinar vocês, já deixa o like e se inscreve no canal. Tá, pra você poder fazer o panqueleto, você vai precisar do T-Rox, esse monstrinho aqui, ó, T-Rox, aqui tá como o Dom, Dom, e ele gosta da planta pança, dessa árvore, desse outro aqui, ó, esse daqui, e do cornocelo, esse daqui, ó. Olha, ele gosta dessas coisas, esse daqui é o cornocelta, nível 7, 50% feliz, aí galera, se você quer colocar lá meu código nesse amigos aqui, meu código é 1064208388NG, esse daqui é meu código galera, então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal, tchau! 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 E aí Tchau!